Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA 3 Tô aqui nessa localização Que é a próxima delegacia aqui de Stoughton Pra fazer as missões de vigilante Vou tá aqui nesse lugar pra pegar a viatura Fica bem nesse lugar aqui no mapa A delegacia de Stoughton Onde você pode pegar mais fácil uma viatura Também dá pra trair a polícia Ou achar uma por aí Mas aqui é o lugar mais fácil De se encontrar numa viatura aqui nessa ilha Vem de boa aqui ó Eu vou pegar aqui a viatura e vai tá iniciando a missão De vigilante Ela escreve o justiceiro, mas é a missão de vigilante Ó, já começa com Ela já começa com um pouquinho mais de tempo Porque é mais difícil, porque as missões de bombeiro Que foi feita anteriormente Só que você tem que deter o criminoso Vou ter que fazer o cara parar, descer do carro Pra mim Eliminar ele Não funcionou comigo aquele esquema De quando eu fiz na versão clássica De pausar o jogo e voltar O cara desce Ou se você tiver com pouca munição Também o cara desce mais fácil Mas eu vou bater aqui Tentar fazer o cara rodar Assim bater um pouquinho nele Eu vou tentar fazer o estilo Drive-by também Que você muda a câmera e atira nele Até o carro dele Ó, bem no bairro dos colombianos Aqui eu vou tomar bala Ó, nem com a viatura os caras vão me perdoar Ó, tudo de boa por enquanto Ó Cadê o cara? O cara entrou Olha lá o cara que saiu já O cara que tava fora Não, ele caiu fora Já era, mano É só atropelar Não cai fora desse bairro do colombiano Aqui com os caras meter fora Olha lá O cara não respeita eu não, mano Mete fogo Vambora Esse primeiro foi até tranquilo O cara já desceu ali Eu já cheguei Só atropelei ele Só foi mais tenso ali Porque é no bairro dos colombianos, mano Beleza, ó Aqui também tem a parada Que não é o alvo Estático Algo ao bombeiro, né Que é alvo móvel O cara vai Conforme tá aparecendo o radar Ele tem que ficar esperto Que ele vai Vai sumindo, né Você tem que alcançar o alvo Tem que ser bem rápido Vou deixar a serene sempre ligada aqui, né Porque os caras não saem da frente Olha, eu tô alcançando ele aqui, ó Passar no meio das árvores Sai fora Os NPCs insistem Em ficar no meio do caminho Eu tô quase alcançando ele, ó Se for um carro rápido Já fica meio complicado, ó Parece ser um carro rápido Tenta fechar ele aqui, ó Mas tem muito carro na rua, ó Acaba atrapalhando, ó Nossa, atropela um monte de pessoa Tenta fechar Um carro rápido mesmo, ó Olha lá Olha, é bem, ó Ele deu a estrela de procurador, meu Olha lá O cara virou aqui, ó Tenta fechar ele aqui Se ele for no quarteirão aqui Eu vou de frente com ele, ó Ó, o carro é rápido O cara é bom, ó Tenta fechar ele aqui, ó Não dá, mano Tem muito carro lá Ele bateu Tombalho aqui, ó Capotar Ó, virou Se fosse eu, eu tinha virado Tinha ficado o carro virado, mano Olha o cara Sorte que o cara levou, meu Olha lá Se fosse eu, eu tinha me ferrado ali, ó A outra viatura Ele não faz nada, mano Ajuda eu Ó Tentar fazer ele virar aqui, ó Agora, agora Ele que foi enroscado, ó Ó, desceu, desceu Atropelar aqui, ó Ó, o cara tá armado Ainda bem que não atirou em mim Mas já era Ó lá, o problema é alcançar eles, né, mano Fazer eles descer do veículo Era um carro, ó lá De novo Lá no bairro dos colombianos, mano Fazer o manual toda hora lá A viatura já tá acabada, meu Como eu falei Espero que ela regenere, né Cada Level que você passa O jogo dá uma Regenerada, né Senão eu vou ter que entrar na garagem Não, nem no pen spray ela não entra Vou ter que passar na minha garagem Se sobrar tempo Pra dar uma restaurada nela Porque tá muito Ela tá acabadona já, ó Saiu o capô, já sai o porta-mala Saiu as portas Também tem que ficar batendo nos caras Aquele segundo ali Deu um pouquinho de trabalho, ó Vou tocar o rápido, ó A viatura até aqui não é tão lenta Mas, ó lá Desceu, desceu, ó Ó, fazer o esquema de Chegar e Ó lá Ó, o colombiano Vinha atrás de mim Vou fazer nada aqui Vou comprar lá Fazer o esquema de tentar Fazer igual Aquela manobra aqui Ensinada no GTA Sanandas Lá na autoescola Chegar na traseira do carro E fazer ele rodar Eu acho que isso faz o cara Parar o carro Tem funcionado agora Vou fazer esse esquema Dura chegar no carro, né Você pega um carro rápido A perseguição dura mais O tempo ali tá tranquilo, né O tempo tá dando de boa Eles dão o tempo até Pra dar mesmo o tempo, assim Eles dão pouco tempo É uma missão bem mais difícil, né Feita dessa maneira Ó, o caminho do sorvete, ó Batei bem, nossa Já fui louco Batei de frente com ele Deu muito dano na minha viatura Começou a fumaciar Eu já tenho que Ó lá Vou fazer ele rodar aqui, ó Ó lá Desce Desce, filho Desce Sei bem o que esse sorvete aí Suspeito que você vende aí Ó, vou jogar ele na água Nossa, ele é mais pesado É mais difícil, ó Atropela as pessoas aí, animal Ó, ele não para Ó, vou tentar fazer ele rodar aqui Roda Aí, ó Tem que dar um toquinho, ó Ó lá Vamos ver se ele desce Ó, não desceu não Filha da mãe Ah, desceu Agora desceu Só atropelar aí, ó Aê, garoto 4 criminosos aí, ó Bem mantis essa missão, ó Tem que fazer 20, ó Essa aqui é bem mais demorada Que de bombeiro Atrás do próximo Viatura acabadas É, é bom que salva bastante tempo Pra passar no... Ó, no P-Spray não entra Tem que ser no... Na garagem mesmo, ó Vê se eu passo na garagem agora Ó, tem bastante tempo, ó Dá pra reger... Dá pra consertar a viatura Vê se passar perto da entrada da casa Ó, tá sobrando 4... Mais 4 minutos Será que eu vou fazer isso? Não, eu vou direto nele Vou direto nele Depois eu vou... Acho que ainda aguenta um pouco ainda Não tá fumaciando Tivesse fumaciando umas batidinhas Ela já pegava fogo, mas... Acho que aguenta um pouquinho ainda, né Tá feio, hein Tudo é penada Ó, vou pegar ele de frente Ó, um taxista Toma Roda aí, ó Nossa, era pra ter descido Ó, batei mais um pouco nele aqui, ó Olha, se me enganou bem Nossa, ele é rápido Desce aí, filho Ah, vai embora Vai embora não Vem cá Ó, tem muito carro na rua Acabou atrapalhando, mano É muito, ó Nossa Foi embora ainda, mano Achei que ele ia parar Para aqui, ó Estou bem no cantinho aqui, ó Rodou Agora você vai descer Não é possível Desce aí, mano Vou fazer você tombar Desceu Desce atirando ainda, ó Brabão Nossa, que cara agressivo, mano Meu Deus, hein Como ele é bravo Já era Cinco a Ó, como é bem mais demorado, ó Mas ganha uma grana boa também, né Ganha bem mais grana que as outras missões Mas vou fazer só 20 aqui Que eu preciso E também para ganhar os dois subornos, né Eu tenho dois já Porque ele aparece ali no esconderijo Vou fazer até 20 Fazer até 10 eu ganho um Fazer até 20 eu ganho outro suborno Daí vai ter 4 subornos No esconderijo Daí quando fugir da polícia Vai pegar aquilo ali Ó, a caminhoneta A caminhoneta do cartel Do colombiano, ó Ó, vamos parar ela Só a caminhoneta Ó, parou Parou já Ó, o cara ficou no cantinho Preso ali, ó Nossa, mas nem é um carinha, mano É um carinha bem velhinho Olha o cara andar, mano Criminoso Aê, pulou da minha frente Se ferrou Vamos pro próximo Tem uns que dão bem mais trabalho, né Parece que tá perto Ah, vou reto aqui, ó Vou tentar fechar ele Ué, cadê isso aqui? Ah, não É por baixo da ponte Por baixo A ponte vai na ponte Vai pra outra ilha Não, não Tá em cima da outra ponte Ah, tem uma rua Que entra naquela ponte, cara Tem que achar Aqui não Aqui vai por baixo Acho que é a rua da frente É a rua da frente Acho que Não, lá na frente É certeza, ó Acho que aqui Aqui dá, ó Eu vou andar de frente com ele, ó Ixi, tem que passar aqui Nos colombianos de novo, mano Toma bala Aí eu vou ter que arrumar A viatura mesmo Olha lá Ele foi reto Ó, aqui ainda é a área Dos colombianos, mano Olha lá Vai fora lá E bem rápido também Ó, rodou Desce Ó, tomar cuidado Pra não cair na água aqui, mano Aí o cara O cara podia ter caído, né O cara não cai, né Olha lá Ah, droga NPC Nossa, o cara Metendo bala em mim Então, ó Bateu no poste Agora ele desce Ó, não desceu Nossa, tem uns caras Que insistentes, meu Nossa Vai fumar se a viatura Vem cá, mano Para Ixi, engoscou ali Agora ele desce Vai descer, ó Bater no carro dele aqui, ó Cadê ele Ah, ele tá preso Lá no cantinho, ó Vou atropelar ele, mano Aí, ó Aí ele saiu fora Mais uma Morre Morre, mano Ah, ele ficou perto do carro, mano Morre Ah, não morre, meu Atropelou umas quatro vezes ele Olha, não quer morrer Ah, morreu Nossa, cara irresistente, velho Resistente do trabalho, hein Sete Tem uns caras que dá trabalho Não morre Mas tá divertido, né Minha viatura não explodir Tá bom Será que eu arrumo ela? Não sei se ela Não sei quanto ela aguenta Eu acho que ela se regenera, meu Se fosse outro carro Batendo Tanto que eu bati aí Já era pra estar pegando fogo Era pra ter explodido já Vou pegar esse caminho aqui Acho que ele tá embaixo Tempo tá de boa Não, vou ir Quando, ó, começou a chover Olha o cara derrubando os postes Ele doido ali, ó Ih, sai fora Ó, tem que deixar a sirena ligada o tempo todo Senão os caras não saem A gente sai pro lado errado, hein Onde que tá esse cara? Acho que tá ali onde eu comecei Por aqui acho que não dá Vamos ver Não Ah, tá pra ir nesse cantinho aqui, ó Não, vou dar a volta, melhor Aqui, ó Naquela ponte Ele tá na ponte, ó Não, essa não Ó, vou ter que fechar ele de novo Lá no lugar que eu fui Ó, naquele lugar De frente com ele Acho que ele vai Não, ele vai continuar Ele vai ser lá na frente, lá, ó Não, a gente dá pra ir por aqui, ó Não, não, não Aqui não Tem uma rua que sai lá em cima Sem precisar ir lá na frente Ó, não Ou é só isso aqui mesmo Algum mundo é isso aqui mesmo Ó, vai virar pra cá Não, ó Virou pra cá, ó Ó, os combiando Metendo fogo em mim Ó, ajuda eu, cara Chovendo, ó Opa Ó, rodou Rodou, rodou Saiu o capô Volta aqui, mano Volta aqui Tá precisando de carrão Esse carrão só dá respaldo Lá na primeira ilha, mano O que você tá fazendo aqui? É o carro dos diabos Volta aqui, mano Tô maluco Ó, rodou Rodou Desce Ó, o carro dele tá acabado também Aí eu vou fechar ele aqui, ó Agora vai na água Vai na água Vai na água Nossa, o cara não desce, meu Mano insistente, hein Abateu Agora ele desce Vem cá, mano Vem cá Vem cá Tô pelas pessoas aí Ó, vou atirar nele É ruim de atirar Porque você tem que parar de acelerar o carro, mano Virar a câmera Meio chatinho, né Se você é aquele igual do GTA 4 Você aparece a mira No carro mesmo Sem precisar mudar a câmera pro lado Tem que ser mais de boa Dá pra você atirar Mas tem que parar de dirigir o carro Com o carro parado é mais fácil, né Mas Eu vou continuar fazendo do jeito que eu tô fazendo aqui Tá dando certo Então você tá lá No bairro do Os colombianos de novo Ah, bem, eu acho que é no bairro dos colombianos mesmo, hein Acho que vou tentar passar nessa rua aqui, ó Porque os caras são menos apelão Ah, tá aqui, ó Não precisa ir no bairro dos colombianos não Deu uma esperada aqui, ó Tá vindo pra cá, eu acho Dá pra passar no... Pra arrumar o carro? Arrumar o carro aqui Senão ele vai... Ele vai explodir Vai pegar fogo e explodir Vou dar uma adiantada aqui, ó Tem tempo e o cara tá perto, né Tem essa também Se o cara tiver mais perto Pra não perder, ó Tem que sair do carro Esquecendo Achei que cancelava a missão que eu desci Esqueci que isso aqui conta um tempo Tem que a viatura, se eu perder Tem um tempo de eu pegar outra Tem um minuto, eu acho Vou pegar outra Veatura zerada agora Mas isso não vai durar muito tempo Ó, o cara não foi muito longe Eu acho que ele não tá com o veículo rápido Ó lá, tá pertinho, ó Tá indo não tão rápido E aproveitei pra arrumar Fiz quase metade, ó Dei uma consertada na viatura Aí quando tiver pra Pra viatura A vida dela morrer Vai começar a... Não, antes de fumaciar, né Porque pra garantir Tem que tá boa, viu Se não dá umas batidas Já pega fogo Tem a chance de você conseguir outra ainda Mas é mais difícil Ó lá, um carro rápido mesmo, hein O negócio tá com o NMV Quando o NMV É aquele que acelera mesmo Ó, esse doido, ó Se perdeu Aí capotou, ó Nossa, mano Não tem um... Ó, desceu Nenhum para... Tudo isso para de pé, meu Se fosse eu ir para capotado, mano Eu não consigo parar de pé aqui nesses caras Ó, não morre Morreu Nove Ó, quase metade já, hein Quase garantindo um suborno Vambora Ó, já bagaçou a viatura, né, mano Saiu o capô Ô, profissão difícil, mano Ó, tá aqui perto Ó, tá vindo de frente, ó Ó, o caminhão Caminho de lixo, ó Nossa Rebentou com a viatura, mano Ah, esse aqui vai ser mais... Vamos fazer... Não roda, vai ter que atirar, ó Fazer o drive-by aqui, ó Vou tentar aquele mais anto, ó Tem que usar outra estratégia, ó Ó, explodiu Explodiu, ó Isso foi diferente, hein Não brinca que ele desceu Ele conseguiu descer, mano Ó, ó Ó lá Dez criminosos, ó O suborno apareceu, ó Três subornos agora, hein Ó, mais dez Para ganhar uma polícia Atrás de mim, mano Em vez de ajudar Só vai atrapalhar Ó lá, mais um suborno Beleza? Metade foi feito A viatura está tudo Arrebentada já de novo Ó, já saiu tudo Porta-malas Porta-tua Tudo torto já, mano Vamos atrás do próximo, hein Vamos Vamos para a luta Olha, quantos eu fiz depois Que arrumei, ó Fiz dois, ó Olha o NPC Ó, jogando poste, mano Ó, aquele parece que tem carro rápido não, hein Tá furgãozinho, mano O cara fica rápido, cara Quando tá fugindo Pode ser o carro que for, mano Caminhão Os caras ficam rápido, sei lá Ó, fazer rodar Ó, deu errado Roda Não, não vai para o Barra dos Colombianos, não, mano Roda Acabar com você antes Ó lá Vou ter que atirar agora um pouco Ó, descer, ó Se atirar, também eles descem, ó Ó, tá fortemente armado, hein Atropelar ele aqui Morre Mais um Isso Pula de frente com a viatura Isso me ajuda muito Me deixa muito feliz Esse é feito 11 Vamos atrás do próximo Ó, não tá muito longe, não Tentar não bater muito também, né Mas isso é difícil, né Ó lá Vira pra mim Isso, isso Tá me enganando Ih, capotou O cara bateu ali, né Capotou Nossa, mano Eu fico puto com isso Calma, ele desceu Ah, desceu Os caras tudo Os caras capotam O cara dele cai de pé, meu Não cai de roda pra cima Eu só me enferro, velho Quando é o meu Ele cai de roda pra cima É duro, né Mas vamos lá Vai dar certo Vai dar certo É mais emocionante Também, né Assim mais emocionante Ó lá Tá na água Vou fechar ele Tá vindo na pista de baixo Aqui, ó Vai andar bem de frente Com ele Do que se der de frente Dá muito dano No meu carro também Ó lá Um taxista Ó, cai na água Ó, não cai na água Ó, velócio curioso, mano O taxista Pelo amor de Deus Um que pode O taxista é lento Ah, desceu Aê Não deu tanto trabalho assim Ele bateu ali na Perdeu o controle Vou pegar mais um aqui Nossa, a missãozinha É bem mais demoradinha Mas é mais divertida também Tá dando Quanto tá dando certo Mas o que ajuda É que não precisa Ser tudo de uma vez, né Caso fale Dá pra começar de novo Fazer Mas eu quero fazer De uma vez Por causa do bônus, né, mano Quero fazer pra ficar Mais legalzinha Tudo de uma vez Nossa, mano Outro taxista De um outro poste Eu sou louco Vem cá Não é não Toma Bem no meio Isso Tombou Capotou Desce Vai descer Vamos ver Vamos ver se vai explodir Ah, ficou preso lá, mano Ah, se lascou Ficou preso Junto com o carro Explodiu Tonto Mais um Mais um Mais um Legal Ó Vamos ver Se ele tá vindo Pra cá Dependendo Se eu dou uma esperada, né Pra não precisar ir Naquele bairro lá Não Eles ficam rápidos Quando eles me veem Quando ele veem a viatura Que ele fica Pra lá Que ele fica Que ele dispara Ele tá andando de boa Lá Enquanto ele não me viu Ó Tendo pra cá Ó Já não vou precisar ir No bairro escombiano Lá Tomar tiro Com as outras gangues Tô de boa ainda Que eu não fiz missão Ainda aqui E voar Uma carreta, mano Nossa Atropelou as pessoas ali Véi Ó o sangão ali Ó O pneu Ó Deuba poste Atropelou as pessoas Ixi Isso é um perigo Pra sociedade Um cara desse Ó Vou fechar ele aqui Ó Ah Tive que entrar Nesse moto Uma mala, mano Nossa E vai embora Ih Bateu Desceu 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 Ah Vou atropelar Aê Garoto Ó 15 ó 15 detentos Ó Ganham aquela conquista ali Dos 15 15 que você faz seguido Ganham um bom bônus Em dinheiro Ó Já falta mais 5 Ó Tá acabando Quando chega no 15 Dá uma animada, né Vai falar Nossa Já falta mais 5, cara Tamo acabando Vambora Vai tudo certo Não sei se eu vou arrumar a viatura agora Acho que não Só dá pra arrumar o meu negócio mesmo Só não deixar ninguém Atirar nela Que ela aguenta Tempo também suar Olha lá Eu não posso bater Essas batidas atuais Não vou arrumar ela aqui Bem bagaçada Tá bastante tempo sobrando Quase 5 minutos Arrumar ela Para garantir Deixar aqui Sem carro também Se tivesse um outro carro Aqui ia ter que tirar Um minuto mesmo pra Arrumar Ah que legal As pegadas com sangue Eu não lembro se tinha na versão clássica Se o detalhe É de boa O cara não tá muito longe Muito carro de NPC na rua Sai fora O cara vai pro lado errado Vambora Viatura novinha Olha a outra viatura Não vai me atrapalhar Mano Em vez de ajudar Só atrapalha Viatura zerada Intacta Ó Vim de frente Vou tentar não bater de frente com ele Tem que fazer o esquema de rodar Na volta do quarteirão Ele foi pra lá Olha ele me viu né A gente para O negócio é vir por trás dele E fazer ele rodar Se bater de frente Tá dando teu carro Tenta fechar ele também né Olha lá É o carro da máfia Ah bateu Isso Bate no poche aí ó Ih bateu Nossa Vem cá Rodou Nossa Desce mano Fazer ele rodar Olha lá Vou fechar ele aqui ó Ó Fazer ele aqui Rodou Nossa Rodou Ele rodou hein Ele vai ter que descer Ah bravo Desceu atirando Ele vai descer Salta 4 Newport O cara tá em Newport Vai pra lá mano Sai pro lado errado Aqui perto Newport Aquele lugar próximo Que eu tenho A garagem A garagem lá Newport Aquela área Da ó Vou virar aqui né Ah Ele tá bem devagarinho Cadê ele Virou pra esquerda Tentando fechar ele aqui ó Olha lá O cara aí bateu Ih deu Nossa me enganou cara Olha ele ficou rodando ó Tá de brincadeira com a minha cara né Não é possível Tá de bem A outra polícia não faz nada mano Só eu mesmo né Ó roda Roda aí Olha lá Ó o esquema de rodar ó É perfeito ó Igual os caras ensinam na escola de De pilotagem do GTA Sananas Mas você chega e faz o cara rodar ó Já roda e já deixa e atropela ó Se todos fizessem assim ó Ixi cadê o outro? Ixi Tá embaixo A gente tá embaixo Tem que dar a volta Dezessete já Faltou só três É embaixo da pontezinha Não tinha como ser em cima Que eu Não liberou ainda Só depois de fazer as missões né Nossa o cara pulou muito louco Ele parece um sapo Vem cá mano Não escapa não Olha lá A limusine ó A limusine ela é mais lenta ó Ó mas ela é mais resistente Ela é mais pesadona ó Mais difícil às vezes rodar Mas vou tentar Nossa Caramba Ah tinha que ganhar um bônus mesmo Porque eu passei a loucura mano Ha Que que é isso velho Que doideira Nossa mano Vamos fechar Vem cá mano Olha Ela é bem resistente mano Ela é lenta ó Toda errada atirando A gente vai cair na água Ah não vou ter que descer lá não né Ó caiu de pé mano Ó se fosse eu tinha capotado Mancado isso aí velho Ih vou ter que ir atrás ó Ih vou ter que ir atrás do cara mano O cara não explodiu ó Ó lá Vamos ver se ele desceu pelo menos Ó Desceu Aí tá morto Não 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 viatura não Não Ah perdi a viatura mano Eu tô longe da rua velho Ah vai explodir Não Ah só perdi a viatura Ó tem um minuto eu pegar ó Vamos ver se eu consigo pegar o outro na rua Nossa velho Perdi Onde eu perdi a viatura mano Se tivesse na rua Ah vou perder um monte de tempo Não sei se vai dar hein Não tem problema não fazer de uma vez Ó falta dois ó Pra completar os vinte Vai dar pra fazer depois mas Eu quero fazer de uma vez mano E agora conseguiu a viatura Ó Tem que atrair a polícia Igual eu falei ó A gente conseguiu a viatura ó Tá umas pessoas aqui pra atrair Estrela Uma estrela acho que aparece a polícia Viatura Duas pra ver Ó lá Cadê Ah não apareceu ó Duas estrelas Agora aparece a viatura Não é possível Vem viatura Ó lá Quando eu tô de boa Aparece as viaturas né mano Preciso causar mais o caos ó Nossa duas estrelas Ah lá vem Aqui ó a viatura Ai três segundos Sai fora Sai fora Sai fora Ah não vai dar tempo não Vou pegar aqui ó Morreu Ih vou pegar Vou pegar e sair vazado aqui ó Sete segundos Cinco segundos Nossa mano Faltando seis Cinco segundos Ó deu certo aí mano Caramba E três estrelas Vou ter que fazer com três estrelas mano Vou passar no meu esconderijo Ver se eu pego um suborno mano Acho que não dá tempo não Ó o tempo Não dá pra passar lá Vou ter que ir direto Nossa Trabalhando pra polícia É o polícia atrás de mim mano Três estrelas Ó um minuto e pouco Nossa O cara ficou longe velho Esse tempo que eu perdi ali Pra pegar a viatura O cara sumiu Nossa Que louco Achei que não ia dar tempo Nem de pegar a viatura velho Ó Cadê o cara mano Cadê sumiu o quadradinho Ó tinha sumido mano Tá lá na avenida Nossa Cinco e poucos segundos ó Esse aqui eu perdi tempo Perdi tempo Que eu tive que conseguir A viatura mano Também o cara da limusine Também ó Ainda passar no bairro dos colombianos Ó Era bem que a viatura Tá zero pelo menos ó Isso menos mal ó Ó lá Olha lá Cinco e oito segundos ó O cara Nós nem cheguei no cara mano Esse aqui eu não vou se perder Muito tempo Pra Pra deter ele não hein ó Ó Tá fugindo ó Isso tem bate Capota Capota Olha lá Ih Bateu Atropelei Morreu Não Não morreu Morre 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 cara A vinte segundos Morre mano Morre aí morreu Nossa Faltando vinte segundos cara Ah Que a polícia atrás Dezenove É o último agora hein Ó a dezenove Muita emoção nos últimos hein Nossa Com nível de procurada ainda mano Mereceu até um bônus a mais hein Ó um minuto e pouco Com pouco tempo A polícia atrás Quase não conseguiu Só perdi o carro ali Perdi o carro né Consegui o outro Ó a última Agora Fechar com chave de ouro hein Vamos lá Ó duro Ó Você tem que parar de acelerar Você vai Vira pro lado Vai atirar O carro O carro vaza Aí roda Sai polícia Ajuda aí o polícia Ajuda aí o polícia Morre Morre Desce Desce Ah desceu Morre Ó o cara não morre Nossa a polícia Meu Deus Meu Deus Morre Ó o cara não morreu mano Mentira Não morreu Ah agora sim Ah garoto Isso foi emocionante hein Ó sumor na polícia Entregue no seu esconderijo Aê Fiz level vinte Nossa Isso foi bem emocionante Ó a polícia atrás ainda Vou finalizar aqui ó Já vou até aguardar a viatura No meu No meu esconderijo aqui ó Ah tem um suborno Eu vou pegar o suborno aqui ó Ó lá Quatro subornos agora Ó lá Vou precisar de três já aqui ó Aí já era Guardar até a viatura aqui Nossa foi emocionante hein Essa deu Essa foi muito louca hein Já vou dar uma pena hein Então essas foram as missões vigilantes aqui ó Nessa adrenalina toda Vou mostrar as estatísticas aqui ó As estatísticas aqui ó Cadê Criminosos 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 Uma coisa de criminosos né Ó lá Ó Os incêndios criminosos ó Quarenta agora Falta vinte da última ilha Ó lá Porcentagem total do game ó De conclusão Então essas foram as missões vigilantes Muito obrigado a todos que assistiram Um grande abraço E Até a próxima Falou Tchau Tchau Obrigado.